Alô pessoal, na praça entrevistando mais pessoas bonitas da nossa Paracambi. Estamos aqui com ela, com a Manu, como é bem conhecida. Ela está fazendo o curso para professora. Como é que chama esse nome desse curso? É, alguns falam curso normal, alguns falam que é magistério, CN. Então tá. Como é que nasceu essa vontade de querer ser professora? Como é que foi? É, tudo começou na época do vírus, né, quando fechou as escolas. Aí eu, que eu ensinei o meu irmão a ler, aí que nasceu a vontade de ser professora. E eu sempre gostei de crianças, eu sempre acostumei a falar sozinha, no quarto fingindo que eu estava dando aula. Aí foi assim. Legal, então, como diz o ditado, do limão a limonada, você ficou preso dentro de casa, não podia sair, o Brasil parou. E você aprendeu que tinha o dom que Deus te deu, que foi ensinar. E você, quando sai professora? Parece que é final do ano, é isso? Exatamente, gente. Eu estou no terceiro ano da CN, terceiro ano do curso normal. É só me esforçar mais, completar as horas de estágio, que ainda falta muito para completar. Vai ser uma luta. Eu vou ter que tirar até a semana de férias para eu começar a fazer estágio. E eu tenho que fazer estágio no Eja também. Então, no caso, eu vou ter que fazer de segunda a sexta toda noite. Deixe também mais outra semana para completar, porque são dez dias de estágio. E é isso, né? Último ano, terceiro ano, e esse ano eu termino. Então, breve, estaremos contando com mais uma professora, com o talento que Deus deu para ensinar as crianças aqui de Paracambi. E você tem algum desejo de estudar, de dar aula em alguma escola pública ou particular? Você já sonha, já escolheu alguma escola ou não? Eu ainda não cheguei à possibilidade de pensar qual escola eu pretendo dar aula, mas provavelmente em uma escola pública. nas escolas públicas do Brasil tem mais, assim, coisa para ensinar, né? É mais eficaz. Não quer dizer que a escola particular não seja melhor que a outra, mas eu pretendo futuramente dar aula em escola pública, né? Mas, no entanto, eu estou fazendo estágio em escola que é particular, aí depois eu vou dar estágio em uma creche que é pública. Mas, futuramente, eu pretendo dar aula em escola pública. Tá, e você vai sair do forno para ensinar de primeira a quarta série, é isso? É, de primeira a quinta série, né? De educação infantil, eu posso ficar até no berçário na educação infantil, né? E o primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano. Tá, e você pretende fazer faculdade de alguma matéria para dar aula para a sexta, sétima, oitava, série? Eu pretendo fazer faculdade de física e de biologia, porque é as áreas que eu mais gosto, né? Ah, legal. Aí, futuramente, eu pretendo dar aula para o ensino médio, ser professora de física ou ciências, né? No caso, o que é a biologia, né? Eu fiz a faculdade de Boston e fiz português. E uma das coisas que eu aprendi, que eu acho legal pra caramba, O professor nos ensinou que nós temos que ter duas escadas Quando você faz o primeiro andar da sua casa, o segundo, né? Tem que ter duas escadas E eu perguntei pra ele, professor, por quê? Ele falou, uma escada é pra subir e outra é pra descer, seu cavalo Eu falei, aprendi, professor Nós vai pra cima, nós vai pra baixo Ouviu como é que o português meu é bom? Malu, tchau Tchau Tchau